O São Paulo teve um bom público na derrota para o Palmeiras na última quinta-feira, mais de 46 mil pessoas estiveram presentes no Monobi, o que ajudou a levantar uma renda líquida de 1 milhão e 300. Essa foi a segunda maior renda líquida do São Paulo na competição, perdendo apenas para mais um clássico, dessa vez diante do Corinthians. Na ocasião, mais de 39 mil pessoas acompanharam a partida para uma renda líquida de 1 milhão e 311, ou seja, somente nos dois clássicos em casa no Paulistão contra Palmeiras e Corinthians o São Paulo ganhou 2 milhões e 600 de renda. Ao todo, o clube do Monobi arrecadou até agora com vendas de ingressos na competição 3.1 milhões. Além dos clássicos, o São Paulo atuou em casa em mais três jogos contra Ituano, Santo André e Inter de Limeira. O São Paulo fecha a campanha na primeira fase contra o Botafogo SP no Monumbi? O lateral-direita, Moreira, deve ser uma das novidades do São Paulo na partida contra o Mirasol neste domingo fora de casa pelo Paulistão. O jogador falou sobre a oportunidade na equipe titular. Caso haja a oportunidade novamente de ainda mais sair como titular, com certeza vou ficar feliz e com certeza me prepararei ainda melhor desde a estreia. Continuei trabalhando muito forte, vou me entregar em campo 100%, que é o que eu faço todas as vezes que entro em campo, disse Moreira. O lateral, formado na base de São Paulo, também elogiou o técnico Rogério Senne e revelou a boa relação entre os dois. O Rogério é uma pessoa que me acolheu muito bem, principalmente aqui. Minha comunicação com ele é muito boa e eu acredito que isso tem me ajudado muito. Prepara todos os jogos porque realmente é dia após dia que você tem que ir conquistando o seu espaço e, consequentemente, quando houver oportunidade no jogo, todos estão preparados porque todos treinaram juntos. Finalizou Moreira. O lateral fez a sua estreia como profissional na partida contra o Água Santa em Diadema, que terminou com a vitória de São Paulo por 2x1. Ele foi titular e recebeu elogios do técnico Rogério Senne. Contratado no final de 2018 por cerca de R$ 26,6 milhões, o atacante Pablo não rendeu o esperado no São Paulo e deixou o clube no mês passado, rumo mais uma vez ao Atlético Paranaense. Durante o período no São Paulo, o jogador anotou 32 gols em 121 jogos pelo clube. Muricy Amalho avaliou a passagem do jogador pelo São Paulo e tentou justificar o fracasso do atacante em sua passagem pelo futebol paulista. Em entrevista ao programa Arena SBT, o dirigente, inclusive, fez uma comparação com o Caleri, que segue vestindo a camisa tricolor. O Pablo, ele teve fases que fez gol no São Paulo, mas 9 tem que fazer gol. Olha o Caleri, é um exemplo. Faz gol, o cara é o melhor. Disse Muricy. Ainda segundo Muricy, o fato de Pablo ter oscilado muito durante a sua passagem pelo São Paulo, alternando entre jogos com gols anotados e outros não, foi o que custou para que o atacante não desse certo no clube. O Pablo teve uma fase boa, fez gols, mas em outras não. Ele oscilou um pouco e isto custou. Finalizou! O técnico Rogério Senna chamou a responsabilidade para si e seus jogadores antes do confronto com o Mirasol nesse domingo pela penúltima rodada da primeira fase do Paulistão. O técnico de São Paulo categorizou como inaceitável a possibilidade de sua equipe não avançar ao mata-mata do estadual. Com a simples vitória nesse domingo, o São Paulo garante uma vaga nas quartas de final do Paulistão. Seria não só inesperado como inaceitável. Temos que ter a responsabilidade de levar o São Paulo ao mata-mata e tentar prosseguir. Vamos enfrentar se conseguimos passar o São Bernardo ou Ferroviária, que são bons times. Disse Senna. Na primeira fase do Paulistão, as equipes do mesmo grupo não se enfrentam, porém, se avançarem ao mata-mata, acaba se enfrentando justamente o outro classificado de sua chave. O São Bernardo era, até pouco tempo, o dono da melhor campanha geral do Paulistão, mas perdeu fôlego na metade da primeira fase. Já o São Paulo passou por um processo inverso. Chegou a figurar na zona de rebaixamento do estadual e hoje é líder do grupo B. Vamos fazer o nosso melhor. Seria inesperado depois de conseguirmos reagir como reagimos. Temos confiança, não conseguimos ainda a vaga, mas temos confiança que vamos conseguir disputar as quartas de final. Tenho certeza que até o fim do campeonato estaremos na fase mata-mata. Disse Senna.